Beleza, galera! Estamos iniciando mais uma aula de Loja, Programação e Algoritmos. E nessa videoaula eu vou estar falando sobre as estruturas de seleção e conectivos lógicos. Vamos falar agora de estrutura de seleção simples e composta, e como é que a gente pode estar colocando mais de uma condição dentro da nossa estrutura de seleção. Bom, então vamos começar pela estrutura de seleção simples. Então, aqui tem um algoritmo chamado positivo. Esse nome positivo foi colocado porque visa solicitar um número do usuário e a gente dizer se esse número é positivo ou não. Então, para que a gente possa colher essa informação do usuário, criamos uma variável chamada valor do tipo inteiro. Então, temos aqui uma variável valor do tipo inteiro. E aqui começa o nosso algoritmo, e aí eu faço a seguinte pergunta para o usuário. Digite um número. Estou solicitando um número do usuário e a resposta dele vai ser lida na variável valor. Então, preenchido a variável valor, eu vou verificar agora a minha estrutura de seleção simples. Por que a estrutura de seleção simples? Porque ela só tem uma possibilidade de acordo com a condição que é verificada. Então, aqui, se o valor for maior que zero, ou seja, para mim só interessa saber se o valor que o usuário digitou for maior que zero. Então, se o valor for maior que zero, então, ele vai escrever o seguinte texto, valor positivo. Ok? E aí, ele finaliza aqui a nossa estrutura de seleção simples, fim-se. E aí, acaba o algoritmo. Então, percebam que nessa estrutura simples, eu só tenho a previsão de uma única condição. Se o valor for maior que zero, então, ele faz alguma coisa. Se não, ele não faz nada. Então, essa aqui é a estrutura de seleção simples. Vamos agora para a estrutura de seleção composta. Beleza? Então, seleção composta. O nome do algoritmo agora é positivo ou negativo, porque agora eu consigo ter duas condições. Ele verifica as duas situações que podem acontecer. Aqui temos a mesma variável chamada valor, do tipo inteiro. Ok? Do tipo inteiro. Faça a mesma pergunta para o usuário, digite um valor. E aquilo que o usuário responder, eu vou guardar na variável valor. Ok? Então, aqui nós temos a nossa condicional, nossa seleção composta. Então, aqui nós temos a nossa seleção composta. Se o valor for maior que zero, então, ele vai escrever na tela valor positivo. Senão, se não for maior que zero, só pode ser menor. Não preciso comparar novamente. Então, ele vai escrever valor negativo. E aí, finaliza o nosso algoritmo. Então, se o valor for maior que zero, ele escreve valor positivo. Senão, valor negativo. Essa é a seleção composta. Quando eu tenho uma previsão para o caso positivo, para um caso que a condição dê verdadeiro, e para um caso que a nossa condição dê falsa. Ok? Então, essas duas situações nós temos na seleção composta. E aí, vocês podem estar perguntando, e se eu precisar de uma terceira possibilidade? Não só duas condições. Eu quero prever uma terceira condição, uma quarta condição, e assim por diante. Então, existe a possibilidade de nós criarmos uma estrutura de seleção chamada seleção encadeada. Então, aqui o nome do nosso algoritmo é positivo, ou negativo, ou zero. Agora, eu quero ver se o número que o usuário digitou, ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Beleza? Para a gente prever três condições aí para o nosso exemplo. Continuamos com a mesma variável chamada valor do tipo inteiro. Valor do tipo inteiro. E aí, o que é que eu faço? Solicito o valor do usuário e guardo na variável valor. Até aqui, tudo bem. E aqui entra a nossa estrutura de seleção encadeada. Porque eu verifico, no primeiro momento, se o valor é maior que zero. Se for maior que zero, ele vai escrever valor positivo. Senão, se o valor for menor que zero, então, ele vai escrever valor negativo, porque está abaixo de zero. Senão, aí eu poderia até engatar com uma outra estrutura de verificação, mas, nesse caso, não precisa. Por quê? Se ele não está acima de zero. Se ele não está abaixo de zero, ele só pode ser zero. Então, nesse caso, o meu algoritmo escreve valor é igual a zero. Ok? Então, perceba que agora eu tenho três condições. Se o valor for maior que zero, ele escreve que é positivo. Se o valor for menor que zero, ele escreve que o valor é negativo. E, se não for nem maior nem menor, ele só pode estar ali no meio. Então, o valor é igual a zero. Então, essa aqui é uma estrutura encadeada. Eu posso encadear vários cis aí dentro para verificar várias condições. Partindo agora para a parte de conectivos lógicos. O que é um conectivo lógico? Às vezes, dentro da mesma condição, eu quero verificar duas situações. Então, o que significa conectivo lógico? Realiza a ligação entre duas comparações, podendo ser conjunção ou disjunção. O que é uma conjunção e o que é uma disjunção? A conjunção ocorre por meio do conectivo E. Então, aqui tem uma letrinha E, que ele verifica se a condição acontece de forma amarrada. Então, tem que acontecer essa primeira condição e essa segunda para que possa ser verdadeiro. A disjunção ocorre por meio do conectivo OU. Então, o conectivo OU, o que significa? Pode acontecer essa primeira condição ou essa segunda condição. Qualquer uma que acontecer, para mim, já está valendo. Diferente do E, que tem que acontecer as duas. A gente vai ver um exemplo bem prático aqui, para a gente deixar bem claro esse contexto de conectivo, os conectivos lógicos E e OU. Que é o que mais nos interessa nesse primeiro momento na programação. Conectivo lógico E. Então, a gente vai estar falando agora do conectivo lógico E. Então, aqui no caso, esse algoritmo chamado intervalo, eu tenho aqui uma variável chamada número. do tipo inteiro. Digite o número, solicito o número do usuário e guardo na variável número. E aqui vem a parte que nos interessa. Se o número for maior que 10 e o número for menor que 20, ou seja, ele é maior que 10 e menor que 20, então, o que eu posso concluir? Meu algoritmo escreve o número está entre 10 e 20. Beleza? Então, esse é o conectivo E. Porque eu quero amarrar agora a minha verificação com base nessas duas situações. Se o número for maior que 10 e se o número for menor que 20. Então, o conectivo E, ele amarra, digamos assim, essas duas verificações para que possa, para que o nosso algoritmo possa tomar uma decisão. Ok? Então, esse é o conectivo E. Conectivo O. Aqui eu vou colocar o nome do algoritmo como alternativa, porque pode acontecer duas situações para que o usuário, aqui nesse caso, é um sisteminha que promove, o usuário vai ser promovido. Vamos supor que é um sistema que está rodando dentro de uma empresa, e ele tem dois critérios que ele pode ser promovido. O primeiro critério é o desempenho. Então, critério desempenho, uma pontuação para o desempenho. Ele também tem uma pontuação pela produtividade. Ambas as variáveis são do tipo inteiro. Ok? Começando o nosso algoritmo, a gente solicita que o usuário digite a nota de seu desempenho, e aí guarda isso em desempenho. E aí, depois, solicita a nota de sua produtividade. Então, ele guarda isso na variável produtividade. Então, a gente tem ali a pontuação que ele teve no desempenho e a pontuação que ele teve na produtividade. E aí, a parte que nos interessa, utilizando o conectivo O, é aqui no C. Então, se o desempenho, vamos supor que para que ele seja promovido, a nota de desempenho dele tem que ser maior que 500. Ou ainda, se ele não obteve o desempenho maior que 500, ele também tem uma outra possibilidade de ser promovido. quando a produtividade for maior que 300. Ok? Então, aqui eu tenho um O. Se o desempenho for maior que 500, ou a produtividade for maior que 300, meu algoritmo escreve, você já pode ser promovido. Perceberam a diferença entre os dois conectivos? O conectivo E amarra as duas situações, tem que acontecer aquelas duas situações para que ele entre e escreva alguma mensagem. O conectivo O dá essa alternância. Ou então, ou o desempenho tem que ser maior que 500, ou a produtividade tem que ser maior que 300, para que ele seja promovido. Acontecendo uma das duas, está ok. Beleza? Trazendo mais um exemplo de conectivo E. O nome desse algoritmo se chama Hora da Verdade. Está aqui Hora da Verdade. E aqui eu tenho a Hora da Verdade porque o aluno quer saber se ele vai ser aprovado na escola dele. E ele pode ser aprovado por nota e ainda considerando que ele não teve muitas faltas. Então, digite a sua nota. Guardamos isso em nota. Digite a sua quantidade de faltas. Guardamos isso em faltas. Então, a condição para ele ser aprovado, ele verifica aqui. Se a nota for maior que 60, tem que ser maior que 60, e, conectivo lógico, as faltas menor que 20. Ele não pode ter mais que 20 faltas dentro daquela disciplina, por exemplo. Então, se a nota for maior que 60 e as faltas forem menor que 20, então, o meu sistema escreve aprovado por nota e por poucas faltas. Então, foi aprovado dentro desse contexto aqui. Só para a gente ter mais um exemplo de conectivo lógico E. Ok? Para a gente fazer o nosso fechamento, temos também o conceito de tabela verdade. O que é a tabela verdade? É só para a gente ter um padrão de como vai se comportar a conjunção. Então, essa tabela verdade aqui é a tabela verdade da conjunção. O que a gente verifica aqui? A conjunção é composta por duas situações que eu tenho que verificar. A primeira situação está sendo simbolizada aqui pela variável, digamos assim, pelo x, pela letra x. E a segunda situação pela letra y. Ok? Então, se x for verdadeiro e y for verdadeiro, então, ele conclui na conjunção que vai dar verdadeiro. Ok? Então, ele entra dentro do si. Se eu tiver uma primeira condição x que for verdadeiro e uma segunda condição y que for verdadeiro, então, ele conclui que essa expressão é verdade e ele entra dentro do si. Então, ele escreve a mensagem para o usuário. Ok? Vamos fazer assim a leitura. Se a primeira situação x for verdadeiro, só que a situação y, a segunda, for falso, então, ele não vai entrar, ele vai dar falso na conjunção. Se a minha primeira situação for falsa, minha situação x lá, a primeira situação for falsa, e a minha situação y for verdadeiro, não adianta, porque eu tenho, a minha primeira situação deu falsa, então, ele conclui que essa expressão é falsa também, então, ele não vai entrar dentro do si. só para a gente ter um compilado dessa tabela verdade, para a gente ver as possibilidades que podem acontecer. E a outra situação, a última, é quando eu tenho a minha primeira situação x, deu falsa, e a segunda situação y, também deu falsa, então, ele conclui que é falso também. Então, perceba o seguinte, o que a gente pode resumir dessa tabela verdade da conjunção? que ele só vai entrar, ele só vai entrar, só vai ser verdadeiro, se as duas condições forem verdadeiras. Se a minha primeira situação for verdadeira, minha primeira situação x ali, for verdadeira, e a minha primeira, e a segunda situação y for verdadeira, se as duas forem verdadeiras, então, eu concluo que o meu, a minha condição, toda a minha condição, minha condicional, ela vai ser verdadeira, então, ele vai escrever a mensagem para o usuário. nas outras possibilidades, de alguma das situações forem falsas, como aqui o y é falso, aqui o x é falso, e aqui ambos são falsos, então, vai dar tudo falso como resultado. Então, na conjunção, ela só vai ser verdadeira, se as duas situações forem verdadeiras. É isso que se resume à nossa tabela verdade. Beleza? aqui nós temos um exemplo onde eu tenho o a recebendo 10 e o b recebendo 5. Então, perceba que a primeira situação, eu verifico a é maior que b, ou seja, 10 é maior que 5, e b é menor que a, ou seja, 5 é menor que 10. Então, isso é verdade. Então, as duas situações são verdadeiras. Aqui uma outra situação onde eu tenho a é maior que b, ou seja, 10 é maior que 5? É. e b é maior que a, ou seja, 5 é maior que 10? Não. Então, isso aqui vai dar falso. Se eu tiver uma condicional verificando essas variáveis. Terceira possibilidade, se o a, que é 10, é menor que 5? Não. É falso. E b é menor que a, ou seja, 5 é menor que 10? É. Só que aí a primeira situação deu falso. Então, aqui também vai dar falso. Então, ele não vai escrever nada para o usuário. nessa situação. E, por fim, eu tenho as duas situações que são falsas. O a, que é 10, ele é menor que 5? Não. E o b, que é 5, é maior que 10? Que é o a, né? O 5 é maior que 10? Não. Então, também aqui é falso. Só para a gente ter um exemplo também, para a gente não ficar só no quadro, a gente tem aqui esse exemplo do lado que reflete a mesma sequência que a gente tem ali da nossa tabela verdade. Beleza? E, por fim, a tabela verdade da disjunção. Então, agora a gente vai falar agora da disjunção, que é um pouco diferente. Como é que se comporta? A gente olha também para esse quadro aqui. Então, a minha primeira situação é x e a segunda situação, a minha segunda comparação é y. Se x for verdade, se a primeira situação for verdade e a segunda for verdade, na disjunção, ela é verdade também. Então, ele vai entrar e vai escrever alguma coisa para o usuário. Perceba agora a diferença. se a minha primeira condição é verdadeira, no x é verdadeiro, e a segunda é falsa, não importa, uma delas deu verdade, então, ele conclui que essa situação toda é verdade, ele vai escrever alguma coisa também. Vamos agora para o próximo. A minha primeira situação, que é x, deu falsa, só que a segunda situação, que é y, deu verdadeiro. Então, como uma delas deu verdadeiro também, então, ele conclui que é verdade e escreve alguma coisa para o usuário também. E a última, a minha primeira situação, o x, ali é falso, e a minha segunda situação, y, também é falso. Se deu falso, falso, então, nesse caso, ele escreve falso. Perceba o seguinte, a tabela verdade da disjunção, ela funciona praticamente como se fosse o contrário da tabela verdade da conjunção, porque para a disjunção, para essa tabela verdade que a gente está vendo aqui, basta uma das situações serem verdadeiras. Se uma delas forem verdadeiras, então, ele conclui que seja verdade. Faz sentido. Diferente da conjunção, que ele só entra se as duas forem verdadeiras. Beleza? Vamos também para um exemplo aqui, onde eu tenho um ar que recebe 10 e um b que recebe 5. E aí, minha primeira situação, o a, que é 10, é maior que b, que é 5? 10 é maior que 5? Ok, é verdade. Ou, b, b, que é 5, é menor que 10? É também. Então, os dois são verdade. Então, se é verdade, é verdade. Então, ele conclui que seja verdade essa expressão toda. a, que é 10, é maior que b, que é 5? Verdade. Ou, b, que é 5, é maior que 10? Não, essa segunda deu falso. Porém, a primeira condição deu verdadeira. Então, ele vai concluir que isso aqui é verdade. Nossa terceira situação, o a, que é 10, é menor que 5? Que é o b, não, deu falso. Isso não é verdade. e b, que é 5, é menor que 10? É verdade. Então, essa segunda condição, ela é verdadeira. Então, por isso, ele vai constatar que é verdade também. E aí, a nossa única possibilidade de falso é quando as duas expressões dão falso. O a, que é 5, perdão, o a, que é 10, é menor que b, que é 5? Não. Ou, o b, que é 5, é maior que 10? Não. Então, deu falso, falso. E só nesse caso, deu falso. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona a tabela verdade. A tabela verdade, ela prevê todas as possibilidades de interação dentro desses conectivos lógicos de conjunção e de disjunção. Então, a gente já consegue saber que para que uma conjunção seja verdadeira, as duas condições têm que ser verdadeiras. Já na disjunção, para que ela seja verdadeira, uma das condições pode ser verdadeira, ou então, ambas podem ser verdadeiras para que ele possa constatar que aquela expressão toda seja verdade. Ok? E aí, para a gente fechar essa videoaula, temos aqui os conectivos lógicos, eu estou utilizando no mesmo algoritmo, conectivo lógico de conjunção e de disjunção. Certo? Então, aqui o sistema é o de sistema de votação. Então, o meu sistema aqui de votação, ele recebe a idade do usuário do tipo inteiro, solicito aqui no meu algoritmo a idade do usuário, eu guardo na variável idade, e aqui começa a minha verificação. então, aqui eu estou utilizando as estruturas condicionais encadeadas, minha estrutura de seleção toda encadeada, e eu estou misturando todos os conectivos lógicos que a gente viu, que é o E e o O. A primeira verificação consiste em verificar se a idade é maior ou igual a 18 anos e a idade é menor que 60. Se a idade do usuário que ele digitou ali em cima for maior ou igual a 18 anos e menor que 60, então, meu sistema constata que o voto dele é obrigatório. Se não, aí eu vou verificar agora uma outra situação, se a idade do usuário for maior ou igual a 16 e a idade do usuário for menor que 18, ou seja, ele tem de 16 a 17 anos, tem 16 ou 17 anos, ou ainda a idade dele for maior ou igual a 60, então, perceba, ele pode ter o usuário nessa situação, nessa mesma expressão, estou verificando se a idade dele é 16 ou 17 anos ou é maior ou igual a 60, porque daí o que o meu sistema constata que o voto é facultativo, beleza? E a última situação que é a situação que o usuário não vota, que é quando ele não está entre 18 e 60 anos, que o voto é obrigatório, ele não tem 16 ou 17 anos, nem é maior que 60 anos, então, só constata que ele tem de 15 anos para baixo e de 15 anos para baixo não vota, tá? Então, perceba que esse algoritmo, ele prevê todas as possibilidades de idade para votação, tá? Do voto obrigatório, do voto facultativo e daqueles que não votam. e daqueles que não votam. E aí e daqueles que não votam.